Olá turminha, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é português. Vamos dar continuidade da letras, palavras e rimas. A continuidade do exercícios, nós paramos no exercício 14 e agora nós vamos para o 15. Identifique no texto a palavra que termina com o mesmo som de batatinha. Depois, escreva nos quadrinhos abaixo. Não se esqueça de preencher uma letra por quadrinho. Vamos lá? Que palavra no texto que tem o som da batatinha? Vamos lá? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando torna, põe a mão no coração. Conseguiram? Muito bem! A palavrinha é menininha. Em cada quadradinho, uma letrinha. M, E, N, I, N, I, N, I, N, H, A. Muito bem! Agora, o exercício de número 16. Circule no texto a palavra que termina com o mesmo som de coração. Vamos ver? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Que palavrinha nós vamos circular no texto? Vamos lá? Chão! Muito bem! Voltando para a nossa página, o nosso próximo exercício de número 17. A batata é um dos legumes mais gostosos. Vamos conhecer mais alguns? Escreva o nome dos legumes que aparece nas imagens. Se precisar, consulte o quadro com o nome dos legumes. Depois, desenhe as carinhas de acordo com a legenda. Abobrinha. Vamos lá? Primeiro legumes. Abobrinha. Onde será que está escrito abobrinha no quadrado? A-bo-br-inha. Muito bem! Vamos escrever abobrinha no risquinho. Próximo legumes. Onde será que está a cenoura? Escreve no risquinho. Próximo legumes. Beterraba. Beterraba. Próximo risquinho. Escreve a beterraba. Agora, o último legumes. Abobora. Abobora. Muito bem! Tira teu um aqui. Agora, o nosso último legumes. A-bo-b-orá. A-bo-b-orá. Coloca no risquinho. Agora, nós vamos colocar se vocês gostam ou não no quadradinho abaixo. Utilizando a carinha. Gosto? Não gosto. Não provei. Muito bem! Agora, nós vamos fazer o exercício da página 65. O exercício da página 65, nós vamos completar os quadrinhos abaixo com alguns conceitos que aprendemos neste capítulo. Se quiser, use o quadrinho da palavrinha de apoio para terminar. E descubra que palavra pode ser formada com os quadrinhos destacados ao centro. A palavrinha destacada ao centro é alfabeto. Através desta palavrinha, nós teremos que achar na quadrinha a ler a palavra maiúscula, parlenda, trava-língua, minúscula e quadrinha. Vamos lá? Vamos lá? Muito bem! Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Beijo!